Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, desenhista aqui do programa da TCCL e a gente está aqui no nosso quadro Desenhando para trazer para vocês novas técnicas de como aprender a desenhar. Nesse programa eu vou ensinar vocês a desenharem uma cama, mas antes pegue um lápis e anote o nosso e-mail desenhando arroba novotempo.com e peça para o seu pai e para sua mãe que está enviando para a gente um desenho que você tenha feito aí na sua casa para a gente estar mostrando aqui no nosso quadro. Agora pegue um lápis e o papel e vem comigo que eu vou ensinar vocês a desenhar. Vamos construir primeiro a estrutura onde a gente vai querer que coloque a cama. A gente vai fazer um risco aqui, um risco aqui, outro risco aqui, outro assim e outro para cá. Depois disso a gente vai fazer um risco aqui e um risco para cá. outro assim e outro aqui. Uma caixa. Agora a gente vai colocar os detalhes e vamos construir a cama em cima disso aqui. vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui no meio. Certo? Aí a gente vai colocar um círculo aqui, um círculo aqui, um círculo aqui, um círculo aqui e um círculo aqui. Aí a gente vai riscar aqui e riscar aqui. essa aqui. Essa aqui vai um pouquinho para baixo, mas ela vai acompanhar essa linha aqui. E aqui, um pouquinho mais para baixo, vai acompanhar essa linha aqui também. Certo? E aqui, um pequeno pedaço aqui e outro pequeno pedaço aqui. Depois disso, a gente vai fazer o outro pé aqui, que é o mesmo princípio, só que agora ele vai fazer isso. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. E aqui, que vem né ? Vem para cá aqui. A gente vai fazer o outro lado para baixo e assim trateado. Vem para cá aqui. Vem para aqui e a gente vai fazer dessa parte para baixo. Assim E nessa parte para cima Assim Aqui Assim Travesseiro Aqui continua a cama aqui atrás Certo? E Aqui mais uns detalhes Você pode colocar aqui Assim E essa Isso Agora a gente vai passar a caneta Certo? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aristaco estava se preparando para mudar de casa. Na verdade, não iria para muito longe. Seus pais decidiram que eles se mudariam para o prédio no quarteirão ao lado. Filho, por você tudo bem se nós mudarmos para um apartamento? Ah pai, por mim tudo bem, sem problema algum. Vamos continuar na mesma rua e na mesma cidade, né? É isso que importa. Que bom! Você vai ver como é gostoso morar em prédio. Na verdade, tem seus pontos positivos e os pontos negativos. Mas você vai gostar. Mudança dá trabalho. Muitas caixas, muitos embrulhos. Mas Aristaco estava adorando tudo aquilo. Na verdade, até chamou o Zed para ajudar. E os dois se divertiam até com tudo aquilo. Ô Zedinho, olha só que legal. Esse plástico com essas bolinhas aqui, ó. Nossa, Aristaco, que legal. Pesta! Nossa, que maneiro. Legal, né? Pensa disso. Uau! Adorei isso aqui. Os dois se divertiram demais ajudando na mudança. Depois de terem levado tudo para o apartamento, o pai de Zed foi até a portaria e apresentou José a Aristarco. Filho, esse é o senhor José. Ele é o porteiro do prédio. Oi, Aristarco. Tudo bem, filho? Oi, tudo bem. Muito prazer. É o senhor José que cuida do nosso prédio e abre o portão de entrada para os moradores. Ah, tá. Entendi. O senhor José fica o dia todo na portaria? Fica sim, filho. Nossa, mas é importante mesmo o trabalho dele, hein? Filho, todo trabalho é importante. O trabalho do senhor José também é. Ele não deixa nenhum estranho entrar no prédio. Por isso, é bem mais seguro. Ah, tá. Mas por que ele não trabalha em outra coisa, hein, pai? É, filho. Talvez ele simplesmente não teve a oportunidade. Talvez não teve a oportunidade de estudar, mas isso não significa que o trabalho dele não é importante. Ou que ele não seja inteligente ou sábio. Ah, tá. Entendi. Entendi. Aristarco foi com a cara de José. E José também gostava do menino. Sempre que Aristarco ia brincar no pátio do prédio, senhor José dava uma atenção para ele. Na verdade, os dois se tornaram bons amigos. Aristarco, eu trouxe um presente para você. Aê? Sério? Aham. Ele não é novo, mas tem muito significado para mim. Ah, não importa que não seja novo, senhor José. Toma. Nossa, o que é isso? É o peão. Aê? O peão? Nossa, que legal. E como é que se brinca, hein? Você faz assim. Enrola essa cordinha nele e joga assim. Uou! Que legal. Puxa vida. Vencê na seu José. Como é que faz isso, hein? Claro. É assim. Os dois fizeram muita coisa juntos. Jogaram peão, brincaram de ioiô, jogaram xadrez, dama, dominó. Todas as coisas que senhor José brincava quando criança. Um dia, enquanto jogavam dama... Pois não? É, eu vim deixar essa pizza para o apartamento 13. Só um minuto. Vou buscar. O que foi, José? Esse cara está muito estranho. Está vendo pela câmera? Aham. Estranho mesmo. O que ele quer, hein? Entregar uma pizza no apartamento 13. Vou lá buscar. Ah, tudo bem. Não, José! Ele não é o entregador! Quando o homem ouviu aquilo, tirou sua arma do bolso e apontou para Aristarco e atirou. José se jogou na frente, foi atingido e o homem foi embora correndo. José, você está bem? Estou, estou sim, Aristarco. Foi só de raspão no meu braço. Chame a ambulância, por favor. Pode deixar. Conseguiu chamar a ambulância? Sim, deve estar quase chegando. Nossa, José! Você salvou a minha vida! Amigo é para essas coisas. Que legal, né? Muito bom saber que temos pessoas valorosas trabalhando. E olha, a gente tem que honrar o trabalho de cada um. E hoje a nossa homenagem especial foi para os nossos porteiros. Quem sabe você mora em um prédio e ali tem porteiro? Eu, por exemplo, moro em um prédio e lá nós temos quatro porteiros. E os quatro porteiros trabalham, dando duro ali, trabalhando cada dia. Um abraço para todos eles e dê o seu abraço também e a sua homenagem para essas pessoas que estão ali cuidando de você a cada dia. Tá bom? Um beijo carinhoso para você. Não deixem de curtir essa série que nós estamos fazendo aqui de oito programas com os Amigos da Saúde. E hoje, como nós não tivemos o tempo de passar o vídeo do Ar Puro, nós vamos passar agora para você. Beijinhos e até o próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!